Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre as metas do programa Trabalho Seguro. O programa Trabalho Seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Foi lançado em maio de 2011, mas foi em 2012 que teve impulso com 13 grandes atos públicos pelo Brasil, um deles em Fortaleza. O programa é permanente e tem como objetivo contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho registrados no Brasil nos últimos anos. Uma iniciativa cearense vai servir de modelo para as ações relacionadas ao trabalho seguro a serem realizadas em outros estados do Brasil. No dia 17 de agosto do ano passado, o governador Cid Gomes acolheu uma sugestão feita pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e transformou em lei estadual a obrigação de empresas que quiserem oferecer serviços ao governo capacitar em operários em segurança do trabalho. Agora a iniciativa se transformou em meta nacional do programa Trabalho Seguro. Vamos ao fato. O programa Trabalho Seguro está alinhado ao Plano Estratégico da Justiça do Trabalho e estabelece entre os seus objetivos a promoção da cidadania e a responsabilidade socioambiental. Durante o encontro de gestores nacionais e regionais foram selecionadas boas práticas adotadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho para serem realizadas em 2013 com o foco na prevenção de acidentes de trabalho. Entre elas, instituir parcerias com órgãos que desenvolvam atividades junto às micro e pequenas empresas, realizar audiências públicas para discussão de problemas relacionados à segurança, saúde e meio ambiente do trabalho e visitar canteiros de obras em parceria com auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e representantes dos órgãos de saúde, trabalho e meio ambiente estaduais ou municipais para apresentar mensagens do programa a trabalhadores e empregadores. E para falar mais sobre as metas do programa Trabalho Seguro, nós temos como convidados aqui no estúdio o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, o desembargador Tarcísio Lima Verde Jr., e o desembargador do trabalho José Antônio Parente. Sejam bem-vindos. Bem, no que o Ceará realmente contribuiu, essa lei estadual assinada pelo governador Cid Gomes, no que o Ceará contribuiu para esse programa Trabalho Seguro? Foi um importante passo na prevenção, que é a premissa básica desse programa, a prevenção de acidentes de trabalho. Como você já adiantou, na realização de uma das metas do ano passado, que era a execução de um ato público de divulgação do programa, o governador, por iniciativa do Tribunal do Trabalho, assinou um decreto exigindo que fosse feita capacitação de trabalhadores nessa área de saúde e prevenção de acidentes de trabalho. E a ideia foi tão boa, vamos dizer assim, que o programa nacional resolveu acolhê-la e transformou em meta para esse ano de 2013. Incluindo também as pessoas reabilitadas, que necessitarão passar, isso vai ter que constar dos editais e licitação, por esse treinamento, por essa capacitação, exatamente no sentido de evitar acidentes do trabalho. Então, o que ficou determinado foi isso? Toda empresa que prestar qualquer tipo de serviço para o governo do Estado tem que passar por essa capacitação, por essa orientação? Os empregados dessas empresas que contratarem com o Estado vão ter que passar por essa capacitação. E o que a gente está pretendendo, e a meta fala nisso para esse ano, é que isso se estenda também a outros órgãos, os órgãos municipais, todos os contratos de licitação. Então, eles vão ter que ser capacitados e reabilitados num percentual mínimo, de modo que essa capacitação evite a ocorrência de acidentes de trabalho naquela atividade específica dele. Essa é uma iniciativa que pode ser adotada também, não só pelo governo do Estado, mas até por empresas mesmo privadas, né? Com certeza, com certeza. Que podem ajudar aí a evitar. Inclusive, o Sinduscom, que é um dos integrantes do Getrim, o nosso grupo, que congrega várias entidades no sentido de desenvolver e divulgar essas metas aqui no Ceará, regionalmente, o Sinduscom ficou de preparar uma minuta para que isso também conste dos editais em geral. Nós estamos aguardando ainda essa iniciativa do presidente do... Agora, o Programa Nacional do Trabalho Seguro, ele começou em 2011, em 2012 tiveram aqueles grandes atos, né? Foi realmente, deu um impulso aí no programa, mas o que que está sendo preparado para 2013, né? Quais são as principais metas que a gente pode, assim, destacar com relação a esse programa? Primeira coisa, o setor econômico passou da construção civil, que foi o de 2011, para o setor de transporte, que também bate recordes de acidente de trabalho. Então, nós vamos ter que fazer uma campanha educativa para fazer com que os acidentes de transporte não aconteçam em números tão elevados. Então, muda o perfil econômico, sem deixar de lado também a nossa preocupação com os acidentes na construção civil, que são os mais numerosos. Então, o foco, o diferencial desse ano é o setor de transporte. E aí, insere o cumprimento de cinco metas para 2013, relativo a esse setor econômico. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Legenda Adriana Zanotto